Fala galera, como é que vocês estão de buenas? Eu espero que sim, rapaziada, hoje o X1 tá muito insano, tá muito diferenciado, porque pela primeira vez, tropa, eu tô X1 contra meninas, então vou explicar tudo pra vocês, mas eita, primeiro ali ó, já tomou o famoso, rapaziada, sempre a galera comenta assim, eu vejo comentário, vai X1 contra meninas? Não sei o que, eu nem sei porque eu nunca trouxe um vídeo desse, tá ligado? Aí eu pensei, pô, vou trazer, só que eu vou trazer um vídeo top, eu vou chamar logo o 4, eu vou X1 contra 4, mano, meu objetivo era esse, tá ligado? Meu objetivo era tipo, não ganhar, porque esse versus squad é difícil, mas meu objetivo era fazer pelo menos 4, se eu fizesse 4, eu ia postar, só que o que que aconteceu? Eu fui completamente amassado, tropa, não dá, muito difícil, muito difícil e eu vou explicar mais pra vocês, mas atenção agora, o gás tá fechando, lá vai Lorde com a sua desert, rushando em cima da sua adversária, que agora é adversária, não é mais adversário, atenção, Lorde na movimentação, com o seu eloque ligado, vai contando pela ponta direita, encontrou a menina ali, só camperando, Lorde agora, movimentou, tomou o peito, deu capa, é kill! E tipo assim, rapaziada, eu ainda estou regulando a minha sensibilidade, e a minha sense tá muito boa pra SMG, mas pra arma de tiro tá meio ruim ainda, mas enfim, meu Deus, velho, rushei onde tava as duas, velho, corre, Berg, tomou um capa ali, ó, agora vou movimentar aqui, mano, porque aí eu vou pegar ela tudo costa. Ai, meu Deus, ela tá do meu lado, socorro, qual a chance? Ah, meu Deus, cara, qual a chance de eu movimentar aí pra cima das duas, mas tá bom. Uma a um, eita, será que eu vou ser amassado? Ó, o homem tá camperando aí, né, safada? Safada, não vem camperar na minha sala. Tô zoando, pode camperar assim. Finalizar aqui, né, porque eu não sou bobo nem nada. Mano, deitou uma, já era. E tropa, é o seguinte, como eu falei, eu fui X1 contra as quatro, mas não dava, mano, não dava. Pensa, mano, pensa na nova arma, a Vector. Véi, elas pegavam duas, aí vinha, mano, tudo pra cima de mim com a Vector, não dava, rapaziada, não dava, eu não consegui. Eu consegui fazer dois rounds só, rapaziada, então, tipo, eu só fui amassado, entendeu? Se eu conseguisse fazer quatro, eu ia postar, só que eu tô pensando em trazer esse X1, só que batendo soco, porque aí eu acho que eu consigo dar conta, né? Então, mano, se liga aí que em breve pode ter um vídeo aí, X1 contra quatro, garotas, então, fica esperto, hein, rapaziada? Atenção agora, o gás tá fechando, o Lorde vai tentar subir aquele capa de deserto pra terminar com chave de ouro, o emulador vai bugando, ele vai movimentando por ali, mas ela também é meio movimentuda. O Lorde agora, cortou pela ponta direita, puxou a sua deserto, esperou ela vir, mas ela não veio. Agora, tentou subir capa, errou, puxou a doze, mas tá sem bala, meu Deus do céu. Ai, eu não vou dar peito, mas dá um capinha, por favor. Ah, mano, final de sexto. Ah, ainda mandou a florzinha, ai, ela mandou a florzinha, gente. Mal sabia o que a florzinha significa, Lorde. Não troca o boot, tô zoando. Mano, aqui, ó, tô perdendo, meu Deus, velho, se eu tô perdendo de duas, imagina quando eu joguei contra as quatro. Mas como eu falei, rapaziada, eu ainda vou trazer um vídeo contra quatro meninas, escreve aí o que eu tô falando. Eu acho que bater no soco vai ser bom, mas agora... Meu Deus, lá vem elas, roxando. Rapaziada. Meu Deus do céu, corre, Berg. Ó, uma de doze, a outra de Vector. E ela joga bem, rapaziada, vou falar pra vocês, mano. Todos que eu chamei jogam muito, velho, não dá. Meu Deus. Boa, meu Deus, agora eu encaixei a sense. Tô falando, mano, SMG até... Ai, mano, deixa eu finalizar aqui. Meu Deus do céu, mano, tem que tomar cuidado, porque quando eu joguei contra as quatro, eu tomava, mano, toda hora, de todos os lados. Então não dava pra me proteger muito bem. Mas agora ficou um X1, tá de boa. Ai, 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 ai. Para não, para não, para não. Aí sim, eita. Dois capinhas insano aqui. Agora eu empatei, meu parceiro, tá ligado? Não é possível que eu não vou clicar contra duas, né? Meu Deus do céu, Lorde. Mas, rapaziada, vou falar uma coisa pra vocês. Tem que respeitar, porque as meninas jogam muito. Jogam muito mais do que vários caras aí, mano. Essa é a verdade. Porque, meu Deus, vocês podem ver, mano, que elas se movimentam bem e tudo e tal, tá ligado, mano? Dá a capa também. Quando eu joguei contra as quatro, meu Deus do céu, velho. Eu falei, o que que é isso? Toda hora eu morria, não via nem da onde. Tão rápido que eu morria. Mas é agora que o Lorde vai meter o Rushalão insano com a sua 12. Contou pela ponta esquerda agora. Meu Deus, era pra ser um satisfatório. Lorde agora, vai contando pela ponta esquerda com a sua pistola tentando encaixar aquele capa. Pode terminar com chave de ouro agora. Subiu o capa no peito, é kill. Ah, mano, nem pra acertar um capim aqui agora. Meu Deus do céu. Mas aqui tá ligado que eu só deixo as partes das trocações insanas. Vai, vem. Meu Deus, as duas tá aqui. Atenção, Lorde agora. Vai tentando buscar a curva por ali. Encontrou. Eita. Mano, esse satisfatório merece o like, mano. Na moral, mano. Merece muito o like. Então, rapaziada, deixa o likezão insano. Porque, mano, esse satisfatório foi bonito. E eu tô jogando contra duas meninas aqui, mano. Pô, tem que respeitar as meninas. Então, deixa o seu like aí. Vocês que querem que eu traga o X1 contra as quatro. Deixa o seu like. Quem for novo, já se inscreve no canal, mano. Atenção agora. O gás tá fechando. O Lorde vai ganhando ali de 3 a 2 sobre as meninas. Mas tudo pode acontecer. O Lorde vai ter que ficar esperto. O Lorde vai errando muito capa de 12. Que que é isso? Movimentou. Dropou gelo. Foi pela ponta esquerda agora. Puxou a cara pina. Atenção, subi capa. Não foi. Foi por... Trap... 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 Capa kill. Galera. Vou falar pra vocês, mano. Quando eu chamei as quatro, eu pensei que eu ia conseguir fazer umas kills aí. Mas foi muito difícil. Foi mais do que eu imaginava. E como eu falei, mano. Tem que respeitar. Porque vocês verem jogar assim, ó. Você não sabe se é menino ou se é menina, mano. Porque joga muito. Não dá. Aqui eu me suicidei. Tá ligado? Ó. Thaisa e Anja. Eu queria agradecer vocês por terem jogado comigo. E as outras que jogaram também. Beleza, mano. É... Além de jogar muito, rapaziada. Elas são muito gente boa. Então... Meu Deus do céu. O que que é isso? Quase que eu matei as duas de uma vez com o capa. Agora que eu vou rushar. Aham. Ah. Mandou coraçãozinha. Não, cara. Mandou coraçãozinha. Será que ela tá farpando? Ou será que ela tá mandando coração real? Fique com essa reflexão. Mano. 4x4. Aqui eu falei. Meu Deus. Perdi pras quatro. Agora eu vou perder pras duas. Depois eu vou ter que chamar uma só. Porque é pra ver se eu clico. Porque meu parceiro... Mas vocês podem ver, rapaziada. Que... SMG, ó. Só tapa. Só tapa na testa. Agora a arma de um tiro eu tenho que dar uma treinada ainda. Nossa. Pensei que ela ia salvar, mas ela não salvou não. Ó. Ah, vou farpar não, né? Vai que elas acham que é uma farpada e elas vêm tudo nervosa pra cima de mim e me amassa. Eu não sabia que ela ia vir, mano. Mano. O meu plano é deitar. Depois que deitou uma, suave. Eu não preciso me preocupar muito. Porque eu vou saber onde a outra vai estar, né? Meu Deus, velho. Vou tentar lutear ela ali. E agora, momentos finais. 5x4. O Lord ainda tá com a vantagem, mas tudo pode acontecer. Ele vai tentar subir aquele capa de carapina pra terminar. Fazer o a kill bonito pra ver se quem não deixou o like vai dar. Meu Deus. Ele já deu aquele capa de Thompson agora. Movimentou. Dropou gelo. Cortou pela ponta direita. Puxou a carapina. Rushou. Foi pela esquerda. Agora subiu o capa. É kill. Mano. Foi bonita. Não. Foi bonita demais. E agora, meus amigos. 6x4 é o jogo. O Lord agora vai meter naquele ruchadão insano. Com a sua desert na mão. Encontrou a primeira. Subiu o capa. Movimentou. Cortou pela ponta esquerda. Agora encontrou a segunda. Subiu o capa. É kill. Lord. É o nome dele. Rapaziada. X1. Primeira vez contra as meninas. Achei muito da hora. Elas jogam demais. São legais. Então deixe seu likezão insano. Quem quer que eu vou contra as quatro. Beleza? É isso, rapaziada. Segue no insta lá. Porque é por lá que eu chamo a galera para jogar. E é isso. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Um abraço. E fui.